Voltamos no tempo e viramos o Vini Júnior no Bombapete para jogar a Copa do Mundo de 2022 a partir do momento onde o Brasil foi eliminado, nas quartas de final contra a Croácia e se liga como tal chaveamento as oito seleções nas mesmas posições que disputaram o último Mundial. Será que no comando do Vini aqui no Bombapete a gente consegue o Hexa? É o que vamos ver agora! E como é Bombapete, essa Copa do Mundo vai ser realizada em estádios brasileiros. Dá uma conferida como está maneiro o Morumbi. Se está mandando esse experimento, está curtindo essa série, tu já está ligado. Chega metralhando o botão do like e se inscreve aqui embaixo se você é novo. Ativa o sininho, me siga no Instagram e confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Lembrando que o experimento aqui a gente joga no nível máximo do Bombapete. Aí já tem a Croácia tentando o primeiro ataque e o Brasil pega, mas pega mal, véi. A gente não comanda ali e tem que torcer para não dar bobeira. Olha aí o Alisson saindo bem. Vamos pedindo a posse de bola. Olha o Vini. Vai que vai, moleque. Vem marcação em cima. Lembrando que para pedir a bola aqui é que nem no PES e no EFootball, né, mano? É o mesmo comando no R2. Você pede e o Vini passou. Estamos disparando. Toca a bola. Não tocaram. A gente já estava impedido. E não ganha escanteio também. Defesa croata. Tira em cima da linha. Croácia de novo, hein? Limpou ali à frente o Brozovic. Bate para a defesa do Alisson. Pode ser agora, hein, Brasa? Olha o Malvadeza aqui, solitário, hein? Sozinho. Só inverte, pai. Só inverte. Eu estou livre. Aí sim, hein? Vem bola para o Malvadeza. Já liga o modo tubo. Sai da frente. Já vem chumbo grosso. Vamos, 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 Vini. Bola colocada. Tentei tirar do goleiro, meter na gaveta a nossa melhor chance. A bola não entra, mas chegamos, né? Agora, mano. Solitário aqui, ó. Apareceu no vídeo, Vini. Agora, vamos, 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 pai. Vamos, pai. Acelera adianta essa posse de bola no R2. Já carrega para cima. Tentou passar. Foi falta. Aí o Juizão volta e marca. E é o Malvadeza na cobrança. Vou tentar surpreender, hein? Vamos bater com curva para o gol. Na rede. Do lado de fora. No bombapete a gente quase faz um a zero. Errei o passe, velho. Não acredito. Vem mais uma. Malvadeza briga. O Neymar também estava ali, mas a bola está com os croatas. Reta final de jogo, hein? Por enquanto, prorrogação, assim como na vida real. Vemos o carrinho ali, passamos batido. Aí, pegou em cheia. A Juiz não viu falta, né? Mas foi, cara. E caraca. Tirou a defesa. Vamos lá, Thiago Silva. Bickela para frente. Olha aí. Vamos lá, Rafinha. Lança o Vini. Lança o Vini. Bola para ele. Vai, Malvadeza. Vai, Malvadeza. Vai, Malvadeza. Não tem ninguém ali. Vamos segurar. Apareceu o tapa. Na boa para o Neymar. Bateu na área. Ele poderia ter chutado. Tentou o tapa. Olha o Vini. De cabeça. O Neymar tentou o tapa para o Rafinha, velho. No primeiro lance. A gente teve uma chance de ouro. Mas parece que vamos para a prorrogação, hein? É isso mesmo. Dá uma ligada aí no Paquetá. Zero a zero, assim como foi na vida real. E a prorrogação, será que vai ser um a um, como foi na vida real? Bora então para a prorroga. Olha só. Pedro e irmão. O Richardson e o Rafinha saíram. Entraram o Pedro e o Rodrigo. Será que vai dar bom ali os nossos pontas? Aqui o Vini disparou, mas eles mandaram para o Rodrigo. E o passe veio errado ainda. Tudo que a Croácia queria era essa falta. Bola metida na área. Sobrou com o Brasil para o contra-ataque. Aí vamos, Vini. Limpou. Ah, ele tirou no carrinho danado. Que isso, velho. Estava eu e o Rodrigo. Era o entrosamento do Real Madrid ali no contra-ataque. Bora, hein, velho. Bora. Ai, mais 15 minutos ali. Por enquanto disputa de pênaltis. Assim como foi na vida real. Parece que está se repetindo só os gols que não saíram por enquanto. Olha a Croácia. Cara, vai defesa. Eu vou ficar aqui no ataque para o contra-ataque. E agora. Agora. Já bica. Bica. Olha a gente disparando. Toma ali bola no contra-ataque, pai. Toma ali bola no contra-ataque. Segura o malvadeza. Vem para dentro o Vini. Ah, penalti. Penalidade máxima em cima do Vini. E cartão amarelo para o Borna Sosa. Olha o Vini, malandrão. Olha o Vini. Penalti. Aí ele deu falta. Esse juiz deu falta. E na... Vocês viram pelo replay, né, cara? Não dá para pôr aqui de novo. Mas foi um pênalti claríssimo. A gente foi roubado. Olha o Ney sozinho. Toquei para ele. Bate para o gol, Neymar. Bate para o gol, Neymar. Boa chance, hein, pai. Boa chance. Vai de novo, Brasa. Vamos lá. Encosta. Bola lançada para o Pedro. Não chega nele. Ainda com o Brasa. Olha o Vini passando. Estou na direita agora para surpreender. Vem. Isso, garotinho. Vai, vai, Vini. Vai, Vinizinho. Vai, Vinizinho. Encara. Encara. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Capricha nesse chute. Bola desviada. É escanteio. Não é não. Juizão termina. Vamos para os pênaltis, molecada. E roubados, né? Que teve um pênalti ali provocado pelo Vini. Olha a batida. Pedro, Vini, Rodrigo, Neymar e Paquetá. Ah, escolhidos ali pelo Tite e Neymar já sendo um dos últimos como foi na vida real. Realmente ridículo, né? Ele nem chegou a bater. Aí o Pedro começa e como fez na vida real, ele converte. Lembrando que a gente só comanda o Vini. O Petkovic, o cara que fez o gol do empate aos 116 minutos na vida real, ele faz agora também. Agora é a nossa resposta, hein? Vamos, Vini. Vamos lá, mano. Capricha. Vem malvadeza para ela. Bateu. Ah. Perdi, cara. Perdi o pênalti, véi. Agora é secar todo mundo ali e torcer para o Alisson pegar. Já deu ruim no segundo. A Croácia abre vantagem. Aí o Rodrigo foi o primeiro a cobrar na vida real e perdeu. Aqui ele converte. Por enquanto a gente está sendo o vilão dessa Copa do Mundo com malvadeza. Vamos lá, o capitão croata. Bicou na trave. Bicou na trave, moleque. Eles desperdiçam. Agora o melhor cobrador de pênaltis do mundo, do planeta, é o Neymar. E ele não desperdiça. Converte e bota lá dentro. Vamos lá. Pega do Majer. Vamos lá, Alisson. Vai, Alisson. Na trave. Também eles mandaram uma alta na trave do outro lado. Agora uma baixa nesse. A gente pode ganhar agora. Se fizer, acaba. Acabou. O Vini jogou muito. A gente cavou um pênalti errado pelo juiz. Deu volta. Mas a gente ia ser vilão nessa disputa de pênaltis. Vamos lá, mano. Passamos para a próxima fase. Semifinais agora. Se liga que a Holanda eliminou a Argentina. Vai ser a nossa adversária. Inglaterra eliminou a França. Vai ser mais uma diferente. E Portugal se perdeu de novo para Marrocos. Semifinais Brasil e Holanda. Inglaterra e Marrocos. Lado positivo de jogar no Bombapete é que a gente sempre vai jogar em casa. Agora o estádio é São Januário. Debaixo de chuva uma tarde bem feia. Nublada ali para caramba. Mas eu espero que ela termine feliz com o Brasil na final da Copa. Vamos lá, Vini. Para jogar mais ainda. E quem sabe fazer o nosso primeiro gol. Já vou passando. Pedir bola na frente. Ele mandou atrás. Mas deu bom ainda. Olha o Vini. Ligou modo turbinho. Modo turbo. Rolou para o meio. Para fazer. Vamos, Brasca. É gol dele. Rapinha. O Camisa 11. Está lá dentro. O Brasil está em vantagem. Jogadaça de velocidade. Pela esquerda com o Vini. Ainda não fizemos o nosso primeiro. Mas demos a assistência para iniciar a caminhada rumo à final. E a Holanda meteu bola na área. Olha só o desvio. Afasta a defesa. Sobra com os holandeses de novo. Atá de caô, vai. Vamos lá, Brasil. Pega essa. Não deixa girar. Olha o De Jong. Vai. Mandou para o gol no cantinho. Com a ponta da luva. O Alisson buscou. A gente está com moral, né? O nosso logo aí do canal está ali, estampado nas placas de publicidade. O nosso banner do canal, aliás. Já tem chutão para frente. Já tem brasa. Vai tomar não. Toma, cara. O Brasil ali está meio que suicida, né? Está vencendo. Os caras não estão saindo jogando. Estão bicando lá para frente. Olha como o gramado de São Januário está encharcado, cara. Tem contra-ataque agora. Vai, lança. Vai, lança. Isso, pai. Daquele jeitinho que saiu o primeiro gol. Aí o Vini ligou o turbão. Vai que vai, Vini. Ah, o goleiro. Eu juro que eu não vi o goleiro, velho. Eu ia para driblar ele, mas achei que não tinha saído. Já pede. Vai, malvadeza. Agora vamos ameaçar para a linha de fundo, mas vamos puxar aqui no meio. Vem, Vini. Quadrado e X. Limpou. Bateu. Bateu bem demais, mas ela não vai na rede. Passa rente a trava esquerda do goleiro. E ainda bateu na poça d'água. Volta para a Holanda. Vem, batida direta. Golaço. Golaço, cara. A Holanda empata com um chutaço que me lembrou o gol do branco na Copa de 94. No semifinais, quarta de finais, aliás, contra justamente a própria Holanda. O Brasil estava no drama, né? Estava 2x2 no jogo. O branco soltou o torpedo e o Romário estava na frente. Fez assim, ó. Ainda com a coluna para desviar da bola e ela morrer lá no cantinho. Só que no caso foi no outro canto. Já tem bola. Vem, Casemiro. Lançamento ali. Não chega na boa. Chega longe do Vini. Aí o Brasil bota ela no chão. Estou contigo, irmão. Vamos lá. Aí, Richardson. O Pombo toca nas costas, mas olha o Vini no talentinho. Já puxou para dentro. É o teu, Vini. É o teu. É o teu. Não é o nosso gol, cara. Eu esperei até o limite para ver se o Pombo aparecia ali para receber o passe. Mas só tinha o Rafinha. E o Rafinha estava lá atrás. Não queria arriscar esse passe, cara. Tinha que ter chutado realmente. Brasil remando ali em busca do segundo gol para voltar a ficar na frente. Aqui o Malvadeza. Quadrado e X já pintou. Ele corre demais. Quando acelera essa bola ali em linha de fundo. Ele vem de novo. Tem opção aí. Deram espaço para caraca. Mas sabe o que está acontecendo? O Vini está com a perna direita cega. Todo chute ali vai feio para caramba. Já passamos aí da metade, né? Chegamos à metade aí do segundo tempo. Bola lançada também. Não passou de novo. O Pombo está com ela. Eu estou feito maluco pedindo essa. E eu estava sozinho. Aí sim. Agora vou, hein? É para fazer. Cruzamento. Não chega de novo. Mais uma sobrando. Aí o Malvadeza agora. Bota na frente e capricha nessa bomba. Goleiro mão de alface. Tinha que ter o gol do Malvadeza. Dá uma conferida na torcida comemorando. E tem dancinha do Vini com o banner do nosso canal no fundo. Para fazer aquela propaganda ligeira, velho. Olha aí o Malvadeza. É malvadinho esse Vinícius Júnior. O goleiro colabora. A gente agradece. E o Chaves Simons saiu, hein? Moleque já saiu chorando. Só vem. Só vem. Estou sozinho aqui na beiradinha do campo. Dois minutinhos de acréscimo. Já vamos acelerar. O Akei chegou, tomou. Vini Júnior. Vamos na marcação. Tem balão para frente. Fim de papo. Não, vai dar mais um tempo. Agora não tem. Estamos na final da Copa do Mundo. Malvadeza deu uma assistência para o Rafinha. E fez o dele. Brasil 2x1. Jogo dificílimo. E a Inglaterra bateu Marrocos 2x1. Também deve ter sido um jogo dramático. Final de campeões mundiais. O Brasil que venceu simplesmente em 58, 62, 70, 94, 2002. Encarando a Inglaterra que venceu a Copa de 66. No próprio país dos caras. Que aliás são os inventores do futebol. Olha, eles estão com o Phil Foden, Harry Kane ali na frente. O Sterling um pouco mais recuado ao lado do Mason Mount. É um sistema diferente que a Inglaterra está tentando. E olha o estádio. É monumental. Dessa vez não é no Brasil. Então a decisão é em campo neutro. Mas é na América do Sul. Inglaterra vem com tudo. Olha o chute venenoso do Phil Foden. Passou à esquerda do Alisson. E com muito veneno. Estou contigo, Paqueta. Vamos tabelar. Toma de volta. Chama ali. Toca no pombo. Girou 360. Tirou onda. A gente estava impedido. Por isso não recebemos o passe. Tem mais uma bola. Vai no malvadeza. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Capricha dali. Tentei surpreender, mano. Para dar um rebote ali no meio. Mais Brasil. Vamos atacar. Vamos lá. Olha o Vini passando. Vamos acelerar. Toca. Manda. Manda. Mandou. Vamos cruzar. Eu estou apertando para cruzar. Mas aí ele teve que dominar antes. Tem Brasil. Tem bola para o Vini. Vai, malvadeza. Vamos, malvadeza. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Acelerando e adiantando essa posse de bola. Linha de fundo rolou para trás. É para fazer na trave. No rebote a gente estava na banheira. Que chance o Rafinha teve nesse passe, cara. Tem Inglaterra aí no último lance do primeiro tempo. Deixou chutar. Já era um abraço. Inglaterra sai na frente com ele. Kelvin Phillips. Agora. Vai, mano. Agora sim. Dispara. Toma ali o passe. E devolve para o pai. Estou sozinho. Estou pedindo a bola feita o maluco aqui. Mas ele não toca. Ele toca. Aquele toca sim, Vini Júnior. Se isolatou. Golaço no Brasil. Empatamos a parada toda. E o Rafinha devolvendo a assistência que a gente deu para ele no gol lá das semifinais contra a Holanda. Olha aí, moleque. Só empurra para a rede com extrema categoria. Mandando por cima do goleiro. E vem o Brasil novamente. É agora ou nunca, hein? Na passagem. Só manda para o pai. Só manda para o pai. Vinizinho. Sensacional o Pickford. Parece que o Pickford está ali no gol. Olha só esse tapa do Vini. Ele foi de mão trocada para defender. Temos escanteio. Dá para bater direta? Sim, senhor. Vamos bater ela fechadinha direta para o gol. Vai Vini. Vai Vini. Ela tinha endereço. Mas o Pickford estava ligado, né? Ele pegou tranquilo ali. Segue a final da Copa do Mundo. Empatadas. Duelo de gigantes. E está pegando fogo. Já tem jogada do Pombo. Meteu essa para o Vini. Domina. Nossa. Tomamos um chute no calcanhar ali. O árbitro não viu, né? Seguiu o lance. A Inglaterra despacha. Tem a Inglaterra no ataque. Ai, meu Deus do céu. 42 minutos. Olha o chute. Bola desviada na marcação. Que perigo. E o Brasil faz três alterações, hein? O Fred, justamente, o que entregou a paçoca na Copa de 2022. Dando aquele contra-ataque para a Croácia. Ele entrou. E a Croácia? A Croácia nada. Olha o golaço que a Inglaterra mete com o Bellingham. Pelo amor de Deus. Já nos acréscimos, cara. Que chute improvável ele acertou. Qual a chance dele repetir uma finalização dessa? O Exa eu acho que vai dar ruim, hein? Eu acho. Ó, 44 e meio. E a gente pode ter mais chance. Pode ter mais um ataque. Acho que não vai dar em nada, hein? Vai acabar o jogo, mano. Fim de papo. Eu não acredito, cara. A gente estava bem demais. Mas esse maluco aí, o Bellingham, acertou um chutaço, cara. E olha o Neymar, cara. Está chorando. Caiu no gramado. O Vini ajudou ele a levantar. Thiago Silva, sabendo, né? Que era a última Copa dele. Também chorando muito. Olha aí, o Vini. Cara, o Vini também lamenta. Casemiro. Brincadeira, né? A chance desse maluco acertar esse chute. Deixa aí nos comentários se vocês querem uma segunda tentativa. Ou se, de repente, com outro jogador. A gente faz com o Neymar, faz com o Thiago Silva. Tem muito experimento cabuloso aí no canal. Tanto da nova geração quanto o Bomba Pet. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem no Geração Gamer. Tamo junto e até a próxima.